Alô, Tiberio! Hoje é aniversário do Tiberio! Parabéns pra você! Tiberio, rapaz! Olha lá! Grande locutor! 80 primaveras, Neto! Não parece, não parece. Parece que ele tem uns 72. Parabéns! Tá inteiraço, rapaz. É corintiano, por isso que fica bem. Feliz, né? É feliz! Corintio ganhou, Tiberio! O Corintio ganhou de dois, do Boca, do Meia Boca, do Boca Torta, do Boca Mole. Ganhou! O Boca Mole são os palminenses que zoiaram a gente. Os corintianos estavam com medo, né? Que medo, rapaz! Vocês daqui falam, nós vamos sorrir na boca dos outros. É ou não é, Bruno? Foi ou não foi, Bruno? Foi ou não foi? Mas que fez o primeiro, vai fazer o segundo. E o São Paulo só chora, espitanga. São Paulo. Olha lá, camiseta do Bruno. E o seu time São Paulo e o goleiro, que hoje é técnico, só chora. Corintio ganhou, Tiberio! Parabéns! Pegar o microfone não que você vai falar, não. Vai falar... São Paulino não vai falar agora, não. Pode deixar o microfone aí. Tiberio, parabéns! Feliz aniversário, Tiberio! Um abraço pro nosso Tiberio, nosso amigo Tiberio, que sabe tudo de esporte. Parabéns! Tem festa em casa do Tiberio hoje, hein? Churrasco! Festona! Bolão, né, Tiberio? Bolão e churrasco na casa do Tiberio. Bolão, paolo! Todo mundo convidado! Tiberio, 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 Tiberio. Obrigado.